Fala galera, se você abriu esse vídeo porque você quer saber um pouquinho mais sobre o que é, afinal, o que é o R de ReArquitect. Então, bora lá? Show de bola, galera. Então, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre ReArquitect, ou ReArquitetura, se a gente quiser falar em português. Nesse vídeo aqui, nós falamos sobre o que são os 6Rs de migração para cloud. Então, se você quiser ter uma visão geral, entender um pouquinho mais sobre o que são os 6Rs de migração, dá uma olhada nesse vídeo aqui que ele vai te trazer um pouquinho mais de detalhe, etc. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que é ReHost, dá uma olhadinha nesse outro vídeo. Então, a gente explicamos o que é ReHost, como que a gente consegue fazer ReHost, quais são as estratégias, quais são as ferramentas. Nesse outro vídeo, nós conversamos sobre o que é RePlatform. Então, nós trouxemos o conceito da diferença do que é ReHost, do que é RePlatform. É uma confusão que, muitas vezes, a gente vê em campo isso acontecer. Então, é importante ter as duas coisas bem definidas e ter a diferença bem clara na nossa cabeça. E o papo de hoje vai ser um papo sobre re-arquitetura ou re-architect. É um dos 6Rs, se não o mais importante ou o mais divertido de todos os Rs de migração, que é a re-arquitetura. Muitos de vocês vão entender esse R como re-arquitetura ou refatoração. Os dois R são sinônimos. Então, é complicado você fazer refatoração sem fazer re-arquitetura e re-arquitetura sem fazer refatoração. Então, as coisas andam juntas e a gente pode simplificar falando simplesmente em re-arquitetura. Qual é o conceito básico de re-arquitetura? Eu não vou levar a minha arquitetura do jeito que ela é on-premises e simplesmente fazer um depara de quais são os serviços dentro da AWS que eu posso usar. Então, basicamente, eu vou usar máquinas virtuais, balanceador, para eu meio que replicar a arquitetura que eu tinha on-premises e replicar na cloud. Essa estratégia é coberta quando a gente fala de re-host. Então, quando eu estou replicando a minha arquitetura, eu tanto posso estar fazendo re-host, que é uma cópia da máquina, quanto eu posso estar fazendo re-platform, onde eu faço uma instalação nova e faço, por exemplo, a conversão do SEO, mas eu mantenho a arquitetura que eu tinha on-premises. Quando a gente fala de re-arquitect, a gente está propondo alterações significativas na arquitetura. Então, eu queria que vocês pensassem comigo. Qual é a arquitetura básica quando vocês pensam no serviço, por exemplo, um e-commerce? Quando você pensa no e-commerce, qual é a arquitetura mais simples que vocês, com certeza, já devem ter se deparado? Bem, você tem um servidor web. Esse servidor web, na maioria das vezes, está rodando na Apache. Então, você tem um serviço web ouvindo na porta 80 ou na 443, se estiver certificado. Esse servidor web está rocheando uma página. Essa página é onde vai estar rodando o meu código. Então, tudo está dentro dessa página. E quando eu preciso fazer alguma chamada dentro do banco de dados, eu faço a chamada dentro do banco de dados, por exemplo, selecionar uma tabela de usuários, ou selecionar as minhas preferências como usuário, quais foram os últimos livros que eu comprei, ou qual é a minha listagem de produtos. Então, essa é uma arquitetura padrão, simples, onde na maioria das vezes você tem duas ou três camadas. Uma camada de aplicação é uma camada de banco de dados. Sendo que a camada de aplicação pode estar ali quebrada entre a apresentação e a aplicação, a gente simplifica como um único servidor ou um conjunto de servidores rodando uma Apache ou uma aplicação web. Essa é uma arquitetura bem simples quando você fala de um serviço web. Então, você tem um servidor rodando um LAMP da vida, Linux, Apache, MySQL, PHP, e você pode ter uma SQL fora dessa máquina, para você ter uma máquina de banco e uma máquina de aplicação. Show! Você pode rodar isso dentro da cloud? Pode. Então, se você quiser pegar exatamente essa mesma arquitetura e transportar para a cloud, via replatforma, via host, ok, você pode, não tem problema. Mas existe um caminho mais valioso, um caminho mais interessante, que é o caminho onde você começa a adotar os serviços de cloud e começa realmente a adotar os serviços gerenciados e realmente ter o benefício que a cloud te traz. Qual é a forma da gente fazer isso? Então, eu queria que vocês pensassem. Então, no desenho anterior, você tem um bonequinho aqui acessando a nossa aplicação, esse consumidor está acessando, por sua vez, um servidor de aplicação rodando Apache, onde está a minha página, e eu tenho um banco de dados no back-end, atendendo as requisições de dados, tabelas, enfim. E se eu mudasse a arquitetura? Então, vamos supor que ao invés dessa arquitetura simples que eu trouxe para vocês, do meu cliente bater direto no meu servidor web, o servidor web, por sua vez, se conecta no banco de dados quando eu preciso. E se eu mudasse um pouquinho a estratégia? E se ao invés de um servidor web com todo o meu código, eu quebrasse isso em pedacinhos menores? Então, pô, Léo, o que significam pedacinhos menores? Não tem problema, vamos lá. Qual que é a característica principal de páginas web? Então, com certeza você já comprou alguma coisa na internet, e você sabe que nós, como consumidores, a gente não tem a mínima paciência para esperar o site carregar, por exemplo, as imagens e renderizar para a gente, as imagens dos produtos que estão lá, etc., para eu poder fazer minha escolha e comprar. Esse tipo de informação, normalmente, é interessante ser cacheado em um lugar próximo de mim, próximo do usuário. Então, para isso serve um serviço muito bacana, que é o serviço de CDN, Content Delivery Network. Então, eu posso, por exemplo, armagenar todo o conteúdo estático do meu site, imagens, etc., nessas CDNs, que é um serviço gerenciado da AWS, inclusive, e eu consigo fazer com que a página renderize muito mais rápido para o meu usuário na ponta. Então, ele vai demorar muito menos para carregar a página. Então, eu vou ter uma experiência do usuário muito mais prazerosa, porque eu vou clicar, as imagens, enfim, todo o código da página vai renderizar rapidinho, e eu vou falar, puta, é esse produto aqui que eu quero, desse jeito, nessa cor. Então, a experiência para o usuário é muito bacana. Se eu armazeno conteúdo estático no Bucket S3, que por sua vez vai estar publicado dentro de uma CDN, o que eu faço com o conteúdo dinâmico? Então, quando eu clicar ali no botãozinho Comprar, o que acontece? Normalmente, em uma aplicação web tradicional, quando você clica no botãozinho Comprar, a sua requisição trafega dentro do servidor de aplicação, eu vou no banco de dados, eu armazeno em uma tabela, comito, volto, beleza, está comprado, pode seguir sua vida. Só que isso não é escalável. Um exemplo possível de rearquitetura nesse cenário, quando eu clicar ali no botãozinho de Comprar, na verdade, eu estou acessando um API Gateway, esse API Gateway vai chamar uma Lambda de Backend, essa Lambda de Backend, por sua vez, vai fazer o procedimento de compra, então vai validar se eu tenho aquele item no estoque, vai fazer a baixa no estoque, vai incluir na minha tabela de pedidos, vai fazer, vai trigar o evento fiscal ali para gerar a nota para mim. Então, eu posso quebrar isso em vários steps, aí eu posso, por exemplo, usar algum orquestrador de steps, como Step Functions, por exemplo, então eu executo a primeira Lambda, a segunda, a terceira, a quarta, e devolvo para você, olha, seu pedido foi feito com sucesso. Então, basicamente, a gente está falando de eu migrar, aqui na nossa arquitetura de exemplo, eu estou migrando o meu site web de três camadas, ou de duas camadas, estou migrando para uma arquitetura onde o conteúdo estático vai estar na minha CDN, no meu bucket S3, o conteúdo dinâmico vai estar sendo servido via API Gateway, e o Backend do API Gateway é um tipo de Compute Lambda, que é um paradigma serverless. Eu podia ter outras coisas atrás do API Gateway? Podia. Podia ter containers? Podia. Podia estar rodando um microserviço em uma instância C2? Podia. Então, quando você faz esse olhar e você entende qual que é o melhor serviço para você adotar para aquela sua necessidade específica, aí sim você está fazendo uma re-arquitetura. Então, você está mudando, você está realmente começando do scratch, entendendo, olha, o que eu consigo adotar? Quais são os serviços gerenciados que eu consigo adotar que vai me trazer um benefício? Quais são os benefícios possíveis dessa arquitetura? Primeira coisa, você não precisa ter servidores rodando 24 por 7. Então, se você não quiser ter um servidor de banco, você pode consumir outros serviços de database, como o Dynamo, por exemplo. Então, quando alguém quiser acessar um produto do meu site, eu carrego simplesmente a tabela do Dynamo e mostro para a pessoa. Então, esse é o produto, esse é o livro, esse é o sapato, esse é a camiseta, essa é a calça, enfim, mostro na página para a pessoa. O interessante do Dynamo é que ele é um database chave-valor. Então, não importa o tamanho da minha lista de produtos, eu sempre vou devolver naquela mesma velocidade para o meu usuário. Então, a experiência do usuário é mais prazerosa. Normalmente, quando a gente fala de databases tradicionais, relacionais principalmente, quanto maior o tamanho da tabela, mesmo que eu tiver um índice unique, uma primary key, sempre eu vou demorar um pouquinho para encontrar. Normal. Então, o tempo de small look-up, quando você tem uma tabela gigante, ele tende a ser muito maior em um database relacional do que em um database chave-valor, por exemplo. Então, a gente pode mudar até a camada de banco. Poxa, então, ao invés de usar uma SQL, por que eu não coloco essa tabela no Dynamo? Por que essa tabela aqui, eu preciso de um ACID, eu preciso de uma consistência maior, então eu vou manter no relacional. Mas essa tabela de produto, cara, eu não preciso, então eu vou deixar no Dynamo. Esse é o exercício de arquitetura. Então, é realmente você conhecer a sua aplicação, você entender quais são os serviços que você pode compor, montar uma arquitetura e, obviamente, ter certeza que essa arquitetura que você acabou de montar vai trazer benefício para o seu negócio. Então, voltando nos benefícios que essa arquitetura traz. Eu não preciso deixar servidores rodando 24 por 7. Se eu não tiver tráfego no meu site, as minhas lambdas no back-end não vão estar sendo sensibilizadas ou entregadas. Então, está tudo prontinho, a infraestrutura está toda pronta. Quando eu tiver acesso, aí sim eu executo a lambda, faço o pedido. Então, é muito mais on-demand. Então, eu não deixo a infraestrutura rodando. O que isso significa no final do dia? Se eu não deixo a infraestrutura rodando, a tendência é que esse desenho todo seja um desenho muito mais barato do que se eu tivesse, por exemplo, um conjunto de máquinas rodando banco, um conjunto de máquinas rodando aplicação. Quando eu falo, por exemplo, do conteúdo estático, um vídeo, uma foto, alguma coisa assim, a gente armazenar isso no Bucket S3 ou deixar isso cacheado em uma CDN, melhora muito a experiência do usuário. Mas também quando a gente pensa em armazenamento, é muito mais barato você armazenar esse tipo de dado no Bucket S3 e, por sua vez, numa CDN, do que você armazenar isso, por exemplo, num disco atachado num servidor de aplicação. Para você renderizar a página, você precisa ter acesso à imagem. Ou, por exemplo, você armazenar essa imagem dentro do banco como um campo lobby e você acessar esse campo lobby para renderizar a página para o cliente. Então, é muito mais barato você deixar isso armazenado. Então, quanto mais imagens você tiver, mais vídeos, a experiência do usuário fica melhor. Então, esse é um grande motivo, por exemplo, quando você olha no teu aplicativo, você vai, por exemplo, alugar um apartamento. Antigamente, você tinha fotos e, mesmo assim, não eram muitas. Hoje em dia, você tem 50, 60 fotos, você tem um vídeo do apartamento, você tem tudo. Por quê? Porque ficou fácil de você armazenar esse tipo de mídia. Você deixa no Bucket S3, referencia dentro da sua aplicação, acessa o Bucket, renderiza a página e devolve para o usuário. Então, existe um conjunto de benefícios quando você fala da adoção de uma arquitetura mais moderna, baseada em eventos, baseada em servers, baseada em containers, baseada em databases por pose built. Então, chave e valor, database de grafos, database de documento. Então, tem muito mais valor quando você faz essa análise e faz essa rearquitetura, você consegue realmente trazer muito benefício para o teu sistema, seja em disponibilidade, seja em custo, pensando nos cinco pilares principais do Arquitected Framework. Quando você faz essa análise de rearquitetura, com certeza, se você fizer a sua lição de casa, você vai melhorar muito a tua performance, a tua segurança, a tua resiliência, o teu nível de operações. Então, pensa muito nisso e melhorar também o teu custo. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês sobre rearquitetura. É um assunto denso. Assim como a gente falou que replatform, cada tipo de aplicação, tem ali a sua forma de fazer o replatform. a rearquitetura é a mesma coisa. Aqui a gente está realmente fazendo o exercício do que eu posso melhorar na minha arquitetura. Então, eu preciso ter um olhar mais clínico. Eu preciso entender muito melhor como que a minha aplicação funciona para eu conseguir executar um rearquitect de qualidade e trazendo benefício no fim do dia para o meu usuário final, para quem consome a minha aplicação. Legal, galera? Então, se você tiver gostado desse vídeo, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, a gente quer ouvir vocês. Se você tiver gostado, metralhe o like, se inscreva, compartilhe com os amigos e a gente se vê no próximo episódio. Beleza? Valeu? Falou!